Fora pessoal, beleza? Hoje quero trazer pra vocês mais um jogo com o nosso quadro relembrando clássicos. Hoje finalmente chegou a vez do Need for Speed Road, que foi um jogo lançado lá em 2010, mas infelizmente ele teve os servidores desligados em 2015. Quem aí jogou esse jogo nessa época, pessoal? Dê seu comentário aí. Eu sei que talvez muitos aí vão perguntar, mas Ligão, como que você vai jogar se os servidores foram desligados? Pois é, mano, ainda tem como jogar, mas é claro, não é com servidores oficiais, são com servidores privados. Mas tem como jogar ainda assim, tá? E é por isso que hoje eu quero relembrar dessa maravilha junto com vocês. Então, sem modulação, vamos lá. Primeira coisa, né, mano? Vamos colocar o nosso nome aqui, Igão Play, e aqui eu posso escolher a nossa figura, né? Cara, tem um Razer, mano. Tem todo mundo da Blacklist, velho, que da hora. Adesivo também do Priority Night. O que é isso aqui, velho? Proibido peidar? Eu não sou bom nem nada, mano. Vou pegar o Razer, né? É óbvio. Agora eu tenho que escolher o meu primeiro carro, né? Temos aqui um Alfa Romeo, Dodge Charger, Dodge Charger, Mazda, Opa, Eclipse GT. Uma pena que não é o mesmo modelo que eu tenho na vida real, né? Mas esse aqui é o GT. 240, S14 e o S13, né? Da hora, mano. Ah, tem o S15 também. GTO, Volkswagen R32 e Volkswagen Sirocco. Claro, é óbvio que eu vou pegar o Eclipse, né? Não é óbvio. Beleza, e agora? Entrar no mundo. Vamos lá. Essa aqui é a nossa primeira corrida. Beleza. Eu vou usar no controle, mano. Vamos ver como que é os comandos aqui. Ó, pra quem não sabe, esse jogo, ele usa o mapa. Deixa eu baixar um pouquinho o som pra mim aqui. Ele usa o mapa do Need for Speed Most Wanted e do Need for Speed Carbon, tá? É basicamente a mistura dos dois mapas. E, cara, tinha tudo pra dar certo. Aliás, esse jogo deu certo. Eu tava vendo o vídeo do Zangado lá, mano. Teve uma época que esse jogo teve mais de 20 milhões de contas registradas. Eu não sabia disso, cara. E a EA acabou cancelando, mano, desligando os servidores dele, tá? O motivo disso, pelo que eu pesquisei, é porque não tava dando dinheiro pra eles, mano. Simplificando, é isso, tá? Parece que os caras começaram, ó... O jogo era de graça na época, era de graça, era free. E era um jogo exclusivo de PC. Só que aí os caras começaram a colocar coisa paga no PC, sabe? Colocar muita microtransação, né? E aí, mano, o povo não curtiu, começou a sair fora do jogo. E aí, 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 desistiu. Uma pena, cara, uma pena, né? Mas agora, né? Tem como jogar ele com servidores privados. Aliás, isso aqui tem como jogar, cara, com servidor privado há muito tempo já, tá? Há dois anos atrás eu joguei muito, muito Need for Speed Road aqui no canal. Fiz lives dele. Só que, cara, eu esqueci de tudo já, mano. Eu esqueci os comandos. Tô tentando relembrar agora, tá? Essa parte aqui do mapa é do Carbon, né? Da hora, mano. Esse jogo, pra quem não sabe, tá? Ele tem corridas, perseguição, arrancada. Se eu não estiver enganado, só não tem Drift, tá? Mas, mano, esses servidores privados aqui, os caras conseguem modificar, tá? Pelo que eu vi aqui, os caras conseguem colocar carros novos. Eles conseguem também colocar corridas novas, tá? Tem muita coisa diferente que não tinha na época, tá? Então, não duvido nada hoje em dia ter Drift. Não duvido nada. Tô quase ganhando, né, mano? Tô primeiro, falta 7%. Qual que é o nitro, cara? Essa aqui é a câmera? Ah, nossa, aqui é pra olhar pra trás. Ah, beleza, ó. Ganhamos em primeiro. Ah, eu posso escolher uma cartinha agora? Pô, cara, vou pegar essa aqui. Opa! E aí, um turbo, é? Eu acho que é, né? Cara, vamos lá na garagem? O que dá pra fazer aqui? Deixa eu ver. Ah, eu posso comprar um carro novo se eu quiser, né? Eu vou dar uma olhada, mano, nos carros aqui, mas rapidinho, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, Audi R8. Tem dois modelos, né, mano? Tem o modelo de corrida aqui. BMW, tá, vai. Vai falar que tem a M3 GTR. Tem, mano. A M3 GTR. Olha aí, cara. Olha aí, velho. Bugatti Divo. Esse carro aqui, com certeza, foi o servidor que colocou. Eu acho que na época não tinha esse carro. Se eu vou ler, Cobalt SS. Mano, tem carro demais, velho. Ferrari. Honda Civic, mano. Ô, velho. Que top. Mazda RX-8. Mazda RX-7. Opa! Chegou no Eclipse. Chegou no Eclipse. Aê, mano. Tem o meu carro aqui, velho. Que top. Pô, cara. Tem uma cenagem pronta aqui já, velho. De arrancada. Elite. Olha, mano. Esse aqui tem uma sonzeira atrás. Muito louca, velho. O bagulho vem tunado já. Bancão concha. Mas eu acho que eu não tenho grana suficiente pra comprar, né? Pelo menos aqui, ó. Eu não consigo clicar pra comprar. Vamos customizar o Eclipse que eu tô aqui mesmo, né? Punch Shop. Beleza. Vamos pintar a nossa Eclipse. Tacar um vermelhão nele. Body Kits. Nossa, meio carinha as peças aqui, mano. Nossa, mano. Tem uns aeros aqui muito estranhos. Ah, esse aqui até que é bonitinho, ó. Esse dá pra comprar. Mas 15 pila, mano. As coisas aqui é muito caras. Muito caras. Ó, mano. Achei essa roda aqui da hora, velho. Aro 19. Vou colocar ela. Ó, velho. Neon. Testar um neon aqui, mano. Neonzinho azul. Verde vai ficar mais legal, hein? É pra rebaixar o carro, mano? Eu não sei. Deixa eu ver. É, mano. Ó. Ixi, fincado no chão. É esse mesmo. Cara, então é isso, velho. Ficou pronto. Esse aqui é o mapa do jogo, né? Cara, tem bastante gente online, hein, mano? Pô, mano. Mas agora eu vou testar aqui um evento, tá? Aqui ele tá mostrando os poderes que eu tenho, né? Beleza, mano. Pra quem não sabe, a gente tem os poderes, né? Os power-ups. Vamos lá. Começou, começou. Então, esse evento aqui não tá online, tá? Acho que tá online, mas ninguém ali tá online. É tudo NPC. Ninguém quis entrar na minha sala. Vamos lá. Mas o jogo é bom demais, velho. Na época eu joguei muito, muito mesmo. Eu ia nas lan house jogar, velho. Da hora essa época, hein? Eu não tenho nitro ainda, né, cara? Ah, mas eu tenho uns poderzinhos pro Loki. O que é isso aqui? Não sei pra que serve, não. Deixa eu ver esse outro. Opa! Também não sei pra que serve, não. Esse aqui. Opa! O seu mapa. O da hora, né, cara? Será que a gente já conhece o mapa, né, mano? Isso aqui é bacana. A gente não fica perdido. Só as vezes. Já descobri que o nitro é no Y. E vai gastando, cara, ó. Eu tenho três ali só. Isso aqui eu acho que é uma defesa, né? Eu acho que é isso. Tô em quarto, mano. Tô em quarto. Deve ter gastado com performance também, hein? Tomei de perceber. Outra coisa que eu percebi que tá em milhas, mano. Mas vou ver se eu consigo colocar em KM ali, hein? Tem alguém aí, mano, que tá assistindo esse vídeo que ainda joga esse jogo? Com servidores privados? Deixa o seu comentário aí. E aí, talvez, qualquer hora, eu entro... Ai! Tomei de jogar junto. Talvez eu que eu faço uma live também, né? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. É, eu tenho que usar o nitro de novo. Ah! Eu perdi? Pô, mano. Fiquei em quê? Fiquei em quarto, mano. Nossa! Devia ter mexido na performance do carro, né? Cara, eu quero fazer uma perseguição policial, mano. Vamos lá? Tá, ele tá ensinando aqui como que é a perseguição policial, né? O mini tutorial. É basicamente a mesma coisa do carro, meu senhor, Andrade, cara. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Vamos lá. Dispatch, 57 gold. Eu, uh, 1096. O bom que aqui no mapa vai ter... Oh, cara, essas polícia é diferente, hein? Que isso? Essa polícia com os carrão, mano? Eu quero mudar depois o mapa de lugar, mano. O mapa ali no canto tá me atrapalhando um pouquinho pra ver, hein? Eu tô fugindo da polícia, já? Ô, louco! Se for, foi fácil demais. É, também, né, cara? Nível 1 de procurado. Mas, pelo jeito, tá bem fácil. Ó, o da hora é que tem esse lugar pra me quebrar aqui, né? Igual no Carbon. Já fugi? Fugimos, cara. Fugimos. Foi bem fácil, né, cara? Dessa é porque eu tô no começo do jogo. Ó, tem evento de arrancada, cara. Vamos atestar ele? Eu não faço ideia como que troca a marcha aqui, mas beleza. Tomara que seja na lógica. É na lógica, ainda bem. Caramba, cara. É difícil, hein, mano? Não tem nitro? Não tem nitro? Rapaz, era perdi feio, hein? Fiquei em último lugar. Tem que mexer na performance do carro. Vou tacar isso aqui já, mano. Vou gastar tudo que eu tenho no motor. Quero ver não ficar bom. É, fi, meti o louco, mano. Sobrou 3 contos só. Gastei tudo no motor do carro. Vamos ver se agora eu não ganho racha. Vamos ver. Aí, cara, finalmente consegui encontrar um cara aqui pra jogar online com a gente. Olha só o civicão dele, mano. Tá bonito, hein? Caraca. Só essa parte de baixo que eu trocaria a cor nesse adesivo aí. Mas de resto, tá beleza. O cara tá no nível 59 já, mano. 59. O cara tá bem upado já. E o carro dele tá mais forte que o meu, né? Tá, tá mais forte que o meu, mano. É, vou tomar um pau, velho. Vamos, fi. Bora, bora, bora. Nossa, o cara já usou nitro já, velho. Ô, louco. Aí apelou, hein? Aí apelou. É, mano. Vou tomar um couro do cara. Não adianta. O carro dele tá bem mais forte que o meu. Só entrei mesmo aqui pra vocês verem como que é, né? As correrias aqui online, né? Com pessoas de verdade. Sem ser NPCs. É da hora, cara. Pra jogar com os amigos e tal, tá? Mas é mais legal, tipo assim, jogar com todo mundo. Tá começando, né? Vai evoluindo junto. Vocês pegam um cara que tá punado já, velho. Aí não vai ter graça. Aí não vai ter graça. Só se você entrar no servidor que os caras dão tudo logo no começo, sabe? Dá os melhores carros. Dá tudo já. Aí, beleza. Mano, por algum motivo ou o cara cancelou a corrida dele, né? Ou eu passei ele que nem vi. Mas eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro, mano. Eu acho que o cara saiu do evento. Então se ele sair, mano, sair também, velho. Não tem graça. Meu Deus do céu, cara. Agora eu entrei no evento aqui que só tem nave. Pelo amor de isso. Esse cara de Pagani, de Ferrari. Não, aqui não tem como não, mano. Aqui não tem como não. Uma coisa que eu lembro, cara, que eu fazia muito na época em live. Era fazer encontro de carros. Igual praticamente tá acontecendo agora, tá vendo? Tem um cara aqui com Pagani Zonda. Tem um cara ali com... Eu acho que é um 240, né? É, pelo menos parece 240. O cara trocou o body kit e ficou totalmente diferente. Tem um SUV aqui. E tinha outro cara também aqui que eu não tô vendo mais ele. Mas ele subiu. Isso aqui eu achava muito da hora, cara, na época. Muito da hora. Mano, eu errei o carro feio, velho. Não 240, não. É um Sérica. Caraca. Errei feio hoje. Ó, colou outro cara aqui agora, mano. O cara tá com... Ah, esse aqui é 240, né? Ah, esse é. Esse é outro que eu errei feio. Tem um cara também ali com o Civicão. Que é, inclusive, o cara daquela hora, né? Que ele saiu da corrida lá. Ou eu ganhei dele. Eu sei lá o que aconteceu. Mas acho que ele saiu da corrida. Tem um cara agora também com o Subaru aqui. Mano, isso aqui é muito da hora, velho. Dá pra fazer um encontro de carro até hoje. Qualquer ano eu podia fazer, hein, pessoal? Podia fazer. Bom, pessoal, então eu acho que é isso, mano. Eu não consigo mostrar muita coisa aqui. Porque a minha conta tá, né? No comecinho ainda. Mas, se vocês quiserem, eu posso sim, cara. Trazer mais vídeos dele. Compartilha também esse vídeo pra algum amigo seu, cara, que jogou esse jogo na época, tá? Manda ele vir relembrar junto com a gente aqui. Se inscreve no canal se você é novo por aqui também. Me siga nas minhas redes sociais, que é E, pessoal, eu vou indo nessa. Valeu, até mais. E fui!